A polícia indicia em inquérito dois filhos da deputada Flor Delis pelo assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Garota de 17 anos morre e o bebê dela é ferido durante uma operação da polícia no Rio. A polícia gaúcha estoura cativeiro e liberta vítima de sequestro. Sargento reformado do exército vira réu por sequestrar e estuprar uma prisioneira durante o regime militar. Derrotado nas eleições primárias, o presidente da Argentina aumenta o salário mínimo e congela o preço da gasolina. Câmara aprova a medida que permite banco funcionar aos sábados e trabalho aos domingos. A bolsa de valores sem forte queda. O dólar volta a superar os quatro reais depois da divulgação de dados pessimistas sobre a economia da China e da Alemanha. Termômetros chegam a marcar nove graus abaixo de zero no sul do Brasil. Padre é afastado depois de abusar da força no batismo de uma criança da Rússia. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Quase 200 mulheres por dia são vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. É o que mostram os dados obtidos pelo SBT por meio da lei de acesso à informação. No caso mais recente, uma mulher foi assassinada em Suzano, na região metropolitana da capital paulista. O principal suspeito é o marido que não aceitava o fim do casamento. Em instantes, medida provisória da liberdade econômica aprovada na Câmara autoriza a abertura de bancos aos sábados. O homem sobrevive depois de ser atingido pela roda que se soltou de um carro em alta velocidade. A primeira mulher a denunciar Roger Abel Maci por estupro comemorou a volta do ex-médico à prisão. O Ministério Público pediu uma nova perícia para avaliar as condições de saúde dele por suspeitar de uma fraude. Mulheres no país. É, a mulher. Uma troca de tiros entre policiais e traficantes levou pânico à comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu durante a operação. Caos. Rio de Janeiro, né? Uma estátua de bronze de dois metros de altura foi furtada do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A escultura foi feita pelo Liceu de Artes e Ofícios há 75 anos e representava Diana, a deusa romana protetora da natureza. Até agora, sem nenhum suspeito. A polícia militar afirmou que atua na região com emprego maciço de policiais e que fará contato com a prefeitura para melhorar a iluminação no local. A polícia libertou uma jovem de 23 anos que foi sequestrada na região metropolitana de Porto Alegre. Ela passou quase 36 horas em poder de criminosos em um sítio. Uma jovem de 17 anos foi morta durante uma operação da polícia militar na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho dela, que estava no colo, ficou ferido. Exatamente de onde partiam esses tiros. A polícia indiciou em inquérito dois filhos da deputada federal Flor Delis pela morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região tornou réu o sargento reformado do exército Antônio Vaneir Pinheiro de Lima por crimes cometidos durante a ditadura militar. Conhecido como Camarão, ele é acusado de sequestro, de cárcere privado e estupro da militante de esquerda Inês Etienne Romeu na chamada Casa da Morte em 1971. O local de tortura era mantido clandestinamente pelo exército brasileiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por dois votos a um, os desembargadores concluíram que o militar cometeu crimes contra a humanidade. Por isso, deve ser aplicada a ele a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que não permite prescrição nem anistia. Três dias depois de sair derrotado nas prêmias eleitorais, o presidente argentino Maurício Macri anunciou um pacote econômico para tentar acalmar o mercado financeiro. Entre as medidas estão o aumento do salário mínimo e o congelamento no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que bandidos de esquerda, nas palavras dele, começaram a voltar ao poder na Argentina. Numa viagem ao Piauí, Bolsonaro também atacou corruptos e comunistas. A reforma da Previdência começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A expectativa é que a Casa termine essa votação apenas em outubro. Indicado para o posto de embaixador nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro passou o dia no Congresso Nacional buscando apoio entre os senadores. Hoje a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que transforma em nepotismo a nomeação de familiares de autoridades para cargos de embaixador e também de ministro. A medida provisória da liberdade econômica aprovada ontem na Câmara dos Deputados regulamenta o trabalho nos fins de semana. Se for aprovada no Senado Federal, a medida permitirá, por exemplo, a abertura de bancos aos sábados e o trabalho aos domingos em qualquer atividade econômica. O Banco Central anunciou que vai vender até 550 bilhões de dólares por dia a partir da semana que vem para conter a valorização da moeda americana. Hoje o dólar rompeu mais uma vez a barreira dos 4 reais. A Bolsa de Valores de São Paulo despencou com medo de uma recessão global. A massa de ar polar que atingiu o sul do Brasil derrubou as temperaturas. Foi registrado recorde de frio para o mês de agosto em várias cidades. Na maior parte do Brasil o dia será de sol entre poucas nuvens. Ainda chove desde o litoral norte de Santa Catarina até o litoral do Rio Grande do Norte devido aos ventos úmidos que sopram do mar. A Marinha do Brasil alerta para a ressaca com ondas de até 3 metros de altura desde Ilha Bela em São Paulo até Salvador. Em Curitiba a máxima prevista é de 15 graus. Em Goiânia o sol predomina entre poucas nuvens e faz 26. Em Belém tem previsão de chuva, mas a sensação é de tempo abafado. Já na capital paulista o dia amanhece gelado com 9 graus, mas aos poucos a temperatura sobe e chega a 19. Hoje à tarde a força do vento causou a queda de uma árvore na zona sul de São Paulo. Três postes de luz foram derrubados. Desde então parte da região está sem energia. O Facebook contratou funcionários para transcrever os áudios enviados por meio de conversas privadas na rede social. A nova denúncia de quebra de sigilo. Uma ativista ambiental de 16 anos começou hoje uma viagem intercontinental. A bordo de um veleiro sustentável, ela pretende chamar a atenção do mundo para as mudanças climáticas. Muitos grandalhões se recusaram a fazer. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.